O dólar atingiu um novo recorde nominal na última semana. Após bater um pico de R$ 4,38, a moeda estadunidense fechou a quarta-feira em R$ 4,38. Aliás, R$ 4,35 na quarta-feira. Foi o quinto dia seguido de alta. O Banco Central teve que intervir dois dias seguidos e o dólar encerrou a semana em R$ 4,29. Mas quais são os impactos dessa alta no Brasil? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto com o economista Origenes Martins, que já está conosco aqui. Bom dia, seja bem-vindo, obrigado. Bom dia, Patek. Bom dia, os ouvintes e os telespectadores. Mais uma vez, gente presente. É um prazer imenso estar com vocês. E também a Camila Ingrid, que é professora de Economia Camila Ingrid Silva. Obrigado, professora. Sinta-se bem-vindo e bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu agradeço muito pelo prazer de estar aqui contribuindo com um pouco do meu conhecimento. Muito obrigado. Será muito útil para todos nós entendermos bem o que é isso. Por que o pessoal fala tanto em cotação? O que é cotação também? Mas eu já começo perguntando quais são os fatores que, de fato, influenciam a alta do dólar. Ou seja, por que o dólar sobe? A vontade. Obrigada. Querido, a alta do dólar, ela influencia muito no nosso dia a dia. Algumas pessoas pensam que só o fato de o dólar subir e descer, isso faz, assim, não nos influenciaria diretamente, né? Vários fatores acabam nos influenciando, até porque essa alta do dólar é a especulação do dólar no nosso mercado. E aí, quando há uma alta do dólar, automaticamente você sabe que isso influencia em muitos preços que nós temos no nosso consumo final, né? Porque muitos produtos são importados e muitos produtos vão acabar no preço final aumentando muito quando há essa cotação, essa alta do dólar. Então, existem vários fatores que fazem esse aumento do dólar, mas, principalmente, o mais importante é essa influência que ela tem na nossa economia. É, como a professora falou, e você perguntou a questão da cotação, né? Na verdade, o dólar, ele é a moeda padrão internacional. E quando você fala em cotação, essa alta do dólar, na verdade, é um parâmetro que você tem do valor do real em relação ao valor do dólar. Na verdade, quando você fala aumentou o dólar, o que aconteceu foi uma diminuição do poder de compra do real. E os fatores que levam a essa diminuição ou aumento do poder de compra do real, eles são vários. Nós temos fatores internos e fatores externos. E tem influências em vários fatores, como a professora falou. Você tem aí as questões dos juros, questão da inflação, você tem a questão, no caso externo, você teve há pouco tempo atrás, nós tivemos aquela briga comercial entre China e Estados Unidos. E agora nós temos um fator que é bastante preocupante, porque nós não temos ainda a noção da extensão desse problema, que é a crise na China causada pelo coronavírus. Então, dependendo da situação e da extensão do problema externo, por exemplo, que nós não temos como controlar e tem um impacto muito grande, essa cotação pode trazer uma série de problemas e isso influencia diretamente, como a professora falou, no poder de compra das pessoas. E, logicamente, isso a nível micro e a nível macro isso vai influenciar em uma série de coisas. A questão da inflação, a questão dos juros, a questão das dívidas das empresas, as empresas que, às vezes, contraem dívida em dólar e têm que pagar em real. Você tem a questão das empresas, no nosso caso aqui específico, do polo industrial, que precisam de insumos, que vêm da China, por exemplo, e a China agora está praticamente parada na produção. Então, isso aí são alguns dos fatores que a gente ainda vai tocar nisso aí. Pois é, a professora começou falando exatamente de que quem depende ou compra produtos importados, o consumidor fatalmente vai ter problema, não é, professora? E o senhor também falou disso e colocou num ponto que é aquele empresário, aquele mais macro, que também faz as importações, mas só que ele repassa isso para o consumidor final. Agora, há quem lucre com a alta do dólar também, professora? Quem é que pode lucrar? É, há quem lucre com a alta do dólar e há quem fica em prejuízo. A gente falou do consumidor final, quem lucra é o capital estrangeiro que começa a lucrar. Nós temos o incentivo do capital estrangeiro, tem a parte positiva dessa situação, não é, professor? Quando, como ele mesmo falou, quando as empresas têm algumas dívidas que foram compradas em dólar, o próprio, por exemplo, a questão da gasolina, que também acaba recebendo influência disso, a partir de 2017, as cotações da gasolina começaram a ser influenciadas pela alta, pela variação da cotação do dólar, então a gente acaba tendo um pouco de incentivo do capital estrangeiro com essa alta do dólar, né, as pessoas acabam exportando, a gente acaba exportando mais, né, mas, como eu falei, né, nós temos uma balança comercial e a diferença dessa balança comercial é importação menos exportação. Nós vamos ter impactos na importação, mas vamos ter impactos positivos na exportação. É, tem aqueles fatores que são subliminares, né, como a professora falou aí, a questão do capital estrangeiro, o Brasil, ele tinha uma taxa de juros bastante alta, a taxa oficial, né, a taxa SELIC, que durante um tempo ficou aí em 14%, hoje está em 4,5%, e já foi bem maior do que os 14%. Então, quando essa taxa estava bastante alta, ela estimulava os especuladores, aqueles investidores estrangeiros, a trazer o dólar para o Brasil e lucrar apenas com o capital especulativo. E, no caso, isso desestimulava, de certa forma, que as pessoas aplicassem esse dólar no capital produtivo. E, de certa forma, isso não era muito bom para o Brasil. O Brasil ficava com a reserva de dólar muito alta, então a cotação do dólar, no caso, ficava baixa, mas a produção do Brasil ficava prejudicada. Então, aquela história de você ter o dólar baixo, acabar consumindo bastante, inclusive lá fora, ter determinadas importações mais baratas, mas o mercado produtivo, ele acabava sendo prejudicado. Aí vem o Paulo Guedes e diz assim, olha, o dólar está baixo, até as empregadas domésticas estão indo para a Disney. Isso não soou bem, não soou bem de jeito algum, mas, aliando ao questionamento, à sua informação, economista, quem compra dólar rotineiramente, está na hora de comprar dólar ou não? Olha, no momento, com dólar alto, com certeza não. Porque, primeiro que está o dólar no patamar que está, a tendência seria que ele baixasse. Até porque foi feita até uma análise, ontem eu estava vendo uma análise de alguns economistas da Fundação Getúlio Vargas, que como não está mais valendo a pena o capital especulativo, a tendência é que, de uma forma ou de outra, esse investimento, mesmo que demore um pouco, ele volte para o capital produtivo. E, de preferência, de certa forma, isso volte para a produção nacional. Então, nós nos acostumamos muito a depender dos insumos estrangeiros. Isso acabou fazendo com que fique mais fácil para determinadas empresas deixarem de fabricar os insumos no nosso país, pegar os insumos, principalmente na China. E, com detalhe, nós estamos em um período que é bastante significativo e bastante sensível, que é esse período das mudanças. Nós estamos com a reforma tributária aí, tem a reforma administrativa, nós já falamos até sobre isso aqui. Infelizmente, nós temos aí um sistema também institucional que demora muito a fazer essas mudanças. Nós precisaríamos de uma certa coragem dos nossos representantes para acelerar essas mudanças que aí nós teríamos também o resultado mais rápido. Porém, nós vamos ter que fazer essas mudanças de qualquer forma. E aí, as indústrias nacionais voltariam a produzir como já produziram. nós não dependíamos tanto desses insumos estrangeiros como dependemos hoje. A gente, quando ouve o senhor e também a professora de economia, a gente lembra também de uma outra situação que, geralmente, a gente fala que o eletrodoméstico que é importado vai subir, outros produtos eletrônicos também. Mas e as matérias-primas? Por exemplo, trigo. O trigo é importado aqui também pelo nosso país. Isso gera uma cadeia que tem um pãozinho lá na ponta para o cidadão, que é o que acaba pagando também. Isso tudo? Sim. Foi como a gente falou. Muitas pessoas pensam que isso não vai sofrer influência. Como você citou como exemplo. Eu pego o pãozinho. Ele é fundamental para o... O trigo é fundamental para o nosso pãozinho. Quando há um aumento do preço do capital estrangeiro, você vai importar um produto, ele vai acabar na somatização dos valores, influenciando a nós diretamente. Então, se nós estamos com um valor de quilo do pãozinho a um determinado valor, vai sofrer a alta e vai nos influenciar diretamente. E o professor... Pois não. Desculpa. Pois não. Mas e como o professor também já abordou, isso influencia no nosso poder de compra. Inflação diminui o nosso poder de compra. É como em sala de aula, normalmente. Eu creio que o professor também, o economista também utiliza em sala de aula. Inflação é eu conseguir entrar no supermercado com um determinado valor e eu conseguir encher o meu carrinho. E depois de um tempo, esse mesmo valor eu já não consegui encher mais. Então, é por isso que eu falei da questão do pãozinho. Vai diminuir o poder de compra do brasileiro. Quer completar, professor? Como a professora falou aí, existem vários tipos de... Dentro da economia, nós temos alguns conceitos que são relativos. Existe a inflação especulativa e existe aquela inflação por uma necessidade. Hoje, o nosso índice de inflação está baixíssimo. Aí as pessoas ficam naquela. Nós temos um país com 12 milhões, 14 milhões, e alguns falam até em 21 milhões de desempregados, uma capacidade produtiva de 60% ociosa, mas é a inflação lá embaixo. Aí fica aquela coisa, como é que pode a inflação estar tão baixa com a situação econômica tão ruim? Porque, na verdade, a nossa inflação não é uma inflação de custo nem de produção. É a inflação por falta de recursos e por falta de compra, por falta de demanda. É a inflação de demanda, não. É a inflação de produção. A mesma coisa é essa questão do custo. Quando você falou aí do trigo, veja bem, no momento em que nós tivermos uma produção realmente efetiva com renda da população, com uma situação de emprego mais efetiva, com certeza absoluta, os produtores vão encontrar os meios para tornar essa compra, e até mesmo, quem sabe, a produção vai se tornar mais efetiva. Quem diria que o Nordeste hoje, por exemplo, consegue produzir tâmaras e outras frutas que nem são normais aqui e a gente exporta para a Europa com duas safras por ano, quando na Europa ela só tem uma safra. Por quê? Necessidade e, logicamente, a demanda por elas. Ainda há pouco o senhor falou da questão da inflação que está baixa no Brasil. E aí eu pergunto ao senhor e à senhora. A inflação no Brasil, ela acompanha a subida do dólar como regra ou não, professor? Bem, eu diria o seguinte, é o inverso, o dólar, essa variação do dólar, ela influencia na inflação. É um dos vetores que provocam aumento ou diminuição da inflação, lógico. A variação para cima? Para cima ela aumenta, para baixo ela pode diminuir. Nós temos o dólar como uma moeda padrão e é um dos fatores que são fortes nessa variação da inflação. Se nós conseguimos manter, no caso, o real valorizado, porque com o dólar baixo, tranquilamente nós temos condições de diminuir o valor da inflação. Por quê? Com o dólar valorizado, o dólar baixo e o real valorizado, desculpe, nós temos condições de fazer com que essa inflação esteja controlada. Por quê? Nós vamos manter juros baixos, nós vamos ter condições de dar emprego, fazer produção. Então, todos esses fatores econômicos que vão fazer com que esse poder de compra aumente, vão fazer com que essa inflação diminua em termos reais e não de repressão de custo. Quer complementar, professora? Esse assunto? O professor foi bem idade. Agora, professora, eu acredito que a senhora já deve ter visto alguns vídeos, o economista também, você que está vendo a gente, ouvindo pela rádio diária e também na live do D24M, alguns brasileiros lá fora, fora do Brasil, eles, eu não vou usar o termo zombando, mas colocando situação de só, olha só, você aí no Brasil, olha só, aqui a gente paga gasolina em tal lugar do mundo, X, aqui a gente tem tal produto aqui comparando com o Brasil praticamente de graça e prova, mostra lá o vídeo. A impressão que se tem é que em determinados países não há inflação absurda, ou pelo menos há anos não se sabe o que é uma subida de inflação. e geralmente eles usam a gasolina como exemplo. A senhora já viu o vídeo assim? Sim. Por que isso acontece comparando com o Brasil? É algo que não dá para explicar tão rapidamente assim, mas por que existe isso num país que parece que não tem inflação absurda? Aí tem que ver se o índice de desemprego aquela outra coisa também é igual. E aqui no Brasil parece que está tudo errado. São vários fatores que a gente leva a ser analisado quando vai abordar sobre essa situação que você acabou nos falando. Sobre essa questão da gasolina, como eu havia mencionado anteriormente, a gente tem essa influência do capital estrangeiro e acaba sofrendo no final com o preço quando a alta ou a baixa, como o professor também falou, que o dólar influencia diretamente no nosso valor. Na verdade, o Brasil não está tudo errado. Eu acho que precisa uma série de políticas públicas que precisam ser solucionadas para que a gente consiga evoluir. Por exemplo. O desemprego, como o professor falou, eu sempre me refiro às pessoas a professor, desculpa, o economista, mas o senhor também é professor não é professor. Então, o desemprego, ele é fundamental. Eu lembro que, eu vou citar um exemplo hipotético, dentro de um Uber, um determinado Uber me falou que uma vez ele foi em um determinado país X, não vamos citar como o senhor falou, e esse país, ele usava alguns meses dando subsídio para o desempregado para que ele conseguisse se sustentar e depois ele ficava se responsabilizando por essa pessoa que estava em desemprego. E isso acontece no Brasil, mas não como ele falou, que ele disse que ele dava até a pessoa conseguir o desemprego. Eu até falei para ele que eu ia estudar melhor a economia do tal país citado, porque eu achei muito interessante e eu desconhecia, era um fato que eu desconhecia. Fazendo assim uma comparação com o Bolsa Família, é diferente? O que é o Bolsa Família é R$30,00 por filho? Desculpa, eu estou desatualizada, mas é por filho e que está em sala de aula, que é comprovado isso. E não chega a ser isso, ele falou que é o mínimo para a pessoa viver. E ela trabalhou? Aí trabalhou, suspende. Então, isso é um fato que seria plausível, não que a gente vá utilizar como referência, mas que pode ser estudado. Essa questão de, como você falou, a questão do brasileiro que vai para países, principalmente dos Estados Unidos, Canadá, aí o camarada chega lá, a gasolina, mais barata. Agora, você tem países que o camarada vai, o sonho dele, sai do Brasil, reclamando do Brasil. Agora, aqui ele tem FGTS, INSS, ele tem Seguridade Social de tudo que é jeito, ele tem Bolsa Família, Seguro Desemprego. Chega lá, ele não tem, ele primeiro tem um custo de vida altíssimo, uma dificuldade terrível para acesso de emprego, geralmente é subemprego, principalmente quando ele é imigrante, e latino-americano, pior ainda, porque o preconceito, inclusive, é terrível quando, que dizem que não, mas eu tenho... e geralmente lá ele aceita subempregos, porque ele sai daqui às vezes formado, concurso superior, lá ele aceita ser babá, ser servente de pedreiro, ele aceita ser... Garçom. Garçom e tal, mas aqui não, mas ele diz, não, mas aqui eu sou, eu posso ser servente, eu posso ser garçom, mas eu estou nos Estados Unidos. Agora, e passa, e com detalhe, conheço pessoas que há 20 anos moram nos Estados Unidos, e quando tem um problema de saúde, vem ao Brasil para se tratar aqui. Aí eu te pergunto, isso vale a pena? Então, nem sempre... Por sinal, o Brasil é um país, a nossa economia, o nosso sistema social é altamente protecionista, acho que até demais, mais do que deveria, tanto que a Previdência tem esse rombo que está aí, porque não é Previdência a assistência, a reforma, inclusive, não foi feita totalmente como deveria, deveria ter sido mais rigorosa, porque sempre teve essa conotação de assistência social. Infelizmente, nós temos culturalmente isso. A professora agora há pouco falou do exemplo que ela até está pesquisando mais ainda, de um determinado país que lá o governo ampara, se uma pessoa desempregada, até a pessoa começar a trabalhar. Isso alguns países, porque temos que nem isso ele liga. Nem isso faz. Nem isso faz. E aí depois que a pessoa está trabalhando, a pessoa tem que comunicar, olha, voltei a trabalhar, então sai você, pega o outro, quer dizer, aquele que está desamparado. A senhora questionou o valor do Bolsa Família, atualmente o valor do benefício é de R$ 48,00 por mês, e cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 96,00. Bem, professor, achei interessante, já chamando o senhor de professor, economista, origem, Nis Martins, chamou a atenção quando o senhor falou, olha, não é bem assim lá fora, não. Os brasileiros que estão lá, mas muitos concursos superiores, quem sabe, eu já estou até dizendo mestrado também, mas no subemprego, no trabalho ali que o estadunidense não gosta de fazer. Não é isso? Acontece muito isso também. Com certeza, conheço muitos. São agora 7 horas e 25 minutos em Manaus, viagens ao exterior, tornam-se mais cara com o dólar alto? Sim. É isso? Com certeza. E viajar pelo Brasil, conhecer o Brasil, não seria uma boa saída? Isso deveria ser não só uma saída, como deveria ser obrigatório, e com detalhe, é aquela questão da cultura, que eu acho que você viajar pelo exterior por uma questão de cultura até, de cultura no caso de conhecimento, é uma coisa boa, quando você tem condições, quando você tem... Agora, o nosso país, infelizmente, cria aquela história, você deseja às vezes muito mais aquilo que é lá de fora do que o que é nosso, nós não valorizamos o que é nosso. E fica aquele velho sonho, ah, eu quero conhecer os Estados Unidos, eu quero conhecer a Europa, e você não conhece nem o seu país. você citou aí a questão do Paulo Guedes com a questão das domésticas. A frase, né? Ele talvez tenha sido mal interpretado. Infeliz quando citou as domésticas, embora tenha sido um pouquinho também a forma como ele colocou tenha sido um pouquinho exagerada, embora ele tenha citado realmente as domésticas, mas ele falou é como se o ministro citasse as domésticas, a coisa foi um pouquinho exagerada porque tem também uma certa guerra nisso aí. Porém, quando ele falou isso aí, ele quis dar uma ênfase nessa história da pessoa que às vezes passa uma vida inteira economizando para fazer uma viagem ao exterior quando ele não tem, não gasta nem com a sua manutenção, a sua sobrevivência. e no caso ele prefere gastar seus dólares viajando para o exterior do que conhecer o nosso próprio país. E essas despesas de dólar lá fora com pessoas às vezes que não têm realmente condições, elas impactam na economia. Impactam na economia. Isso aí, as pessoas precisam ter essa consciência porque muitos não têm essa consciência. Isso realmente tem impacto negativo na nossa economia. Até porque se ele tivesse explicado tão didaticamente como o senhor falou, talvez não tivesse dado esse... É porque às vezes quando falam principalmente com a autoridade e com esse resto de radicalização que está havendo, polarização política que está havendo, qualquer tipo de declaração que se dê, vira logo uma espécie de briga, etc. Mas nós precisamos entender exatamente isso. O país está precisando talvez de medidas um pouco mais drásticas. Só que quando foram tomadas medidas drásticas como na época do Plano Real que foram necessárias e foram tomadas, o país naquela época estava tão desesperado com aqueles 3.750% de inflação ao ano e o povo estava tão desesperado que quando se tomou medidas como o Itamar Franco fez naquela época o povo não reclamou e os políticos tiveram que engolir caladinhos numa boa... Agora não, agora todo mundo se acha com direito de exigir direitos e esquece que se nós não tomarmos essas atitudes e tomarmos atitudes fortes como precisam ser tomadas nós vamos chegar naquele ponto. então é uma pena mas... E o mundo mudou tanto assim também? Com certeza absoluta porque nós não podemos esquecer que o Brasil não é uma ilha o mundo muda todo nós estamos vendo aí países que antes eram as superpotências estão com problemas seríssimos a França aí que critica tanto o Brasil está aí passando por problemas socioeconômicos bastante sérios muitas manifestações internas muitas e inclusive sem conseguir controlar as desavenças sociais e o descontrole do próprio povo o Reino Unido tendo que resolver problemas seríssimos em relação a essa postura política o próprio povo hoje no mundo inteiro ele está mais consciente de seus poderes e alguns às vezes eles extrapolam esse poder então às vezes ele se acha tão poderoso que ele ultrapassa seus limites esse é que é o problema economista Origenes Martins muito obrigado mais uma vez por ter conversado com a gente dividindo seus conhecimentos nesse assunto que muita gente não gosta de falar de economia mas que todo mundo deveria todo dia falar sobre economia com certeza absoluta o que seria de cada um de nós se não fosse a questão econômica exato muito obrigado mais uma vez eu que agradeço e a gente poder colocar aqui não a minha postura ou a minha condição mas aquilo que realmente a gente pode colocar como conhecimento e nós agradecemos também e muito a professora de economia Camila Ingrid Silva muito obrigado Camila por estar conosco aqui a gente espera contar contigo mais vezes muito obrigada desculpa se eu a minha primeira aparição e a gente fica um pouco envergonhada mas com certeza eu espero voltar mais vezes e contribuir com um pouquinho a gente fica feliz com isso muito obrigado e aí